Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também E aí? Bebe, 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 bebe Quarto é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também Bebe, 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 bebe Quarto é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Segunda-feira eu vou provar, terça-feira eu vou também Bebe, 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 bebe Quarta pra comemorar, quinta não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Sexta-feira tem, fim de semana tem Na balada eu sou parceiro, levo meu marém Já que você pensou que eu ia ficar sem ninguém Safado de mulher, curtindo a ninguém Eu sou um cara, pode levar fé A semana inteira eu caio na joelha Eu abro e fecho o cabaré Segunda-feira eu vou provar, terça-feira eu vou também Bebe, 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 bebe Quarta pra comemorar, quinta não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Segunda-feira eu vou provar, terça-feira eu vou também Bebe, 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 bebe Segunda-feira eu vou provar, terça-feira eu vou também Bebe, 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 bebe Bata é pra comemorar, tinta não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe E aí, gente! Feliz 2014 pra todo mundo!